Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o primeiro teste de Internet das Coisas, de IoT, utilizando aqui a rede doméstica, vamos fazer um teste local, uma rede local. Primeiro passo, nós temos aqui o código do professor Jean, eu estou fazendo o curso, lembrando vocês, eu estou apenas repassando o que eu estou aprendendo aqui no curso do professor Jean Vieira. Primeira coisa, nós vamos incluir a biblioteca Wi-Fi. Então, temos aqui o include, include Wi-Fi.h, depois estamos aqui declarando variáveis, vamos chamar uma variável ssid para guardar aqui o nome da nossa rede, é um tipo constante, char. Vamos criar outra variável da senha, password, outra constante, tipo char. E aqui nós vamos colocar então a nossa senha, ok? Vamos aqui chamar a instrução, vamos incluir aqui, vamos declarar server 80 com o nosso Wi-Fi server, como um servidor do Wi-Fi. Por que 80? 80 é a nossa porta do protocolo TCP e IP. Vamos ver um pouquinho, rapidamente, sobre TCP e IP, só para ter uma ideia melhor. Então, TCP e IP, tem um artigo legal aqui da Alessandra Mello, ok? O que é o TCP e IP? TCP e IP é um tipo de linguagem, uma língua entre computadores ligados a uma rede, aos dispositivos que estão conectados à rede. Hoje nós temos aí os nossos smartphones, iPhones, que são inteligentes, conectam também as redes. Aqui está um pouco da história do protocolo TCP e IP, ok? Vamos estar trabalhando com o protocolo cliente e servidor. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar um aparelho celular como um cliente, um notebook que é outro cliente. E aí nós vamos estar comunicando ao nosso ESP32 na rede, ok? Então, o TCP aqui é o nosso protocolo de transmissão de código e o nosso IP é o nosso protocolo de identificação, simplificando bem. Então, a porta 80, ela é responsável aqui para se comunicar aqui com a nossa página, o nosso navegador de internet. Nós vamos usar o navegador. Vamos usar o HTTP. Usamos aqui para acessar as páginas web. Então, a porta 80 é de uso para acesso das páginas web, ok? E aí vocês podem adentrar mais o assunto, ok? Basta pesquisar aí. Vamos voltar ao código. Então, definimos aí a porta 80, né? Para trabalhar no web. Vamos trabalhar com o navegador web. Declaramos aqui, recebe dados uma variável do tipo string. Outra variável está do underline, do underline pino, underline 2, como outra string. E vamos declarar que o que vai estar interno aqui inicialmente é off. Dá uma instrução desligada. Vamos declarar uma porta underline 2 como uma constante inteira. Então, tipo igual a 2. Nós vamos colocar o valor 2 já de cara aqui. Porque nós vamos usar a nossa porta digital 2 no ESP32. Vejam que aqui, char é de caractere. É uma constante, é um caractere que nós estamos declarando e está entre aqui aspas, ok? Bom, aí nós temos o void setup. São aquelas instruções iniciais, né? Já preparando o microcontrolador para trabalhar em 115.200 bounds ou bits por segundo. Essa é a nossa instrução serial begin, iniciando a comunicação serial. Estamos aí configurando o pinmode com o valor que está dentro da variável da porta underline 2, que é 2. Então, estamos configurando a porta 2 do ESP32 como uma saída, output. Aqui, inicialmente, iremos escrever na porta 2, né? Underline 2, a variável 2 tem o número 2, que é a porta 2. Vamos escrever inicialmente low. Então, ele vai estar em nível baixo, zero. Então, LED apagado inicialmente. Serial print, vamos escrever aqui na nossa comunicação serial. Nós vamos ver lá no nosso monitor serial. O texto aqui, a frase conectando em, tá? Entre aqui aspas, é uma string, uma frase, tá ok? Vamos aqui iniciar também escrevendo na porta serial, pulando uma linha, println, aqui não tem ln, né? Escrevendo uma linha, aqui eu estou pulando uma linha. O nosso SSD, então, vou colocar aqui a rede que nós estamos aí utilizando. Vamos iniciar essa rede pegando o nome da rede e a senha, Wi-Fi Begin, iniciando a comunicação Wi-Fi. E vamos fazer um while, que nós temos aqui, então, uma rotina de repetição, um looping, que fica verificando, tá? Se está conectado esse aqui, se o Wi-Fi status, ele vai ficar Wi-Fi status. For diferente de WL Underline Connected, então, a rede aqui, ela não está conectada. Então, onde está essa variável? Está dentro, lá da biblioteca Wi-Fi ponto H, tá ok? Vamos dar aqui 500 milissegundos. Vamos escrever nova tentativa, tentativa, né? Então, ele vai tentar de novo. Se não conseguir, vai escrever tentativa de novo, até conseguir o nome da rede, tá? E conseguir a conexão, né? Estamos tentando aqui, ó. Nome da rede e a senha. Ela localiza a rede e tenta conectar a rede. Não conectou, ela vai ficar tentativa, tentativa, até conectar. Uma vez conectado, nós vamos imprimir o nosso IP. Então, seria o println Wi-Fi conectado. Vou escrever Wi-Fi conectado. Vou escrever número do no IP, né? E aí, nós vamos colocar aqui o Wi-Fi ponto local IP. O IP que foi identificado. Vamos iniciar o servidor, o serve.begin, tá ok? Agora, aqui em void loop, a nossa segunda instrução. Nós temos aqui o Wi-Fi client, client, igual serve.avaliable. Esta instrução aqui, nós estamos declarando aqui o servidor, né? Ele vai criar um objeto, client, client, que vai capturar uma conexão de um cliente ESP32 pelo navegador HTTP, tá ok? Aí, vamos fazer um if aqui, if client. Se o cliente existe e está conectado, o que nós vamos fazer? Serial ponto println. Pula uma linha e vamos escrever, novo cliente conectou no ESP32. Estamos aí comunicando com um cliente do ESP32. Quem é o cliente do ESP32? O notebook conectado à rede, o nosso smartphone, iPhone conectado à rede. Eles são um cliente. Vamos colocar em HTML, um botão para acender e apagar um LED. Em string, linha da área atual, nós criamos aqui uma variável. Ela vai receber um retorno do navegador do cliente pela URL. Pode ser um clique ou um link com um get ou uma digitação direta na URL. Aqui, nós vamos ter um início de um laço while, de repetição, dentro do void loop, uma outra repetição aqui, procurando a conexão. Então, nós vamos ter o while cliente.connected. Então, aqui ele vai ficar, enquanto o cliente faz uma requisição, ele vai ficar verificando se ela foi aceita. Então, se cliente.avaliable, se o cliente está conectado, se eu conseguir conectar o cliente, então eu vou criar aqui uma variável C, então char C, igual cliente.read, vou ler o que o cliente está mandando e vou guardar, armazenar aqui na variável C. Portanto, criamos aqui uma variável char para receber os caracteres recebidos da URL do cliente. Serial.write C, escreve o caractere que veio da porta serial. Depois, iremos aqui colocar nessa variável, vamos atribuir essa variável, o mais igual C. Aqui, nós temos um operador composto de atribuição, que é muito utilizado para reduzir uma instrução. O mais igual, aqui vocês podem até ouvir o vídeo aqui do professor Eduardo Casavella, ele comenta melhor, mas ele dá um exemplo aqui. Num, que é uma variável, mais igual 5. Equivale a, repetiu num, igual, atribuir essa variável, num mais 5. Então, estou concatenando aqui o valor mais 5 ao que já estava na variável num e criando, mudando essa variável num, mudando o que estava dentro da variável num. Então, estou acrescentando alguma coisa a mais dentro do que já foi armazenado na variável 1. No caso aqui, estou acrescentando 5. Vamos dar uma olhada no nosso código. No nosso código, nós estamos pegando aqui a variável recebem-ne-an-dados e estamos acrescentando, nós estamos fazendo aqui como se fosse igual receber-underline-dados, mais o que está na variável C, mais o que eu recebi aqui, da serial.writeC, que foi escrito aqui na variável C, o dado que veio aí do nosso cliente. Observem que a nossa variável recebem-dados, underline, foi declarada bem aqui no início do nosso algoritmo. Então, está aqui, String recebe-dados. Então, vamos continuar. Iremos aqui colocar uma instrução if, para verificar se o conteúdo aqui do nosso carácter recebido é igual a uma linha final, um final de linha, ok? Porque acabou a requisição, o requerimento. Depois, nós temos outro if. Nessa instrução if aqui, linha-underline-atual.length igual a zero, estou comparando, verificando se o que está na linha é vazio, está vazio, se o comprimento da linha está vazia, não tem nada. Se não estiver, eu vou aqui e vou escrever client.println numa nova linha. Vou escrever http.1.1.200, ok? Então, envio um código, 200, aqui o 200, conexão ok para o navegador, o navegador cliente, para que saiba que o servidor está respondendo, ok? Aqui em client.println, nós enviamos aqui indicando que o texto é tipo html, está ok? Então, o tipo de retorno é do tipo html. Client.println, connection close. Então, nós estamos aqui informando que enviamos o final do cabeçalho http. Client.println, aqui nós estamos vendo, então, a requisição do cliente. Aqui o if está verificando se recebemos da requisição do cliente, onde recebe dados, se existe um get let on para acionar o LED. Então, maior ou igual a zero, estamos recebendo uma requisição para acionar o LED. Serial println, nós vamos aqui na porta, vamos escrever gpi2on, porta ligada. Estado do pino 2 on, então vamos ligar o estado do pino, vou colocar on aqui em estado do pino 2, e aí vamos escrever digital write porta underline 2. Lembra que aqui eu tenho o valor 2, que é o pino 2. E agora vamos, ele estava em low, agora ele vai para high. Se isso aqui for o verdadeiro, se for maior ou igual a zero, então nós vamos ter aqui o LED aceso. Se não, o recebe dados vai ser diferente, estou perguntando aqui novamente. E aí vamos escrever gpi.io, nossa porta aqui, digital 2 off, o estado da porta off, digital write, aí mandamos o nosso microcontrolador colocar a nossa porta em nível baixo. Então apaga o LED. A partir de agora, são aí configurações da página HTML, o nosso navegador. Então aí nós iremos incluir botão, vamos incluir um texto, ok? Vamos configurar cores, tá? Então aqui é código HTML. Feito o código HTML, aqui nós temos então um if, né? Para colocar a condição lá do nosso botão, que foi criado aqui. Então se o estado do pino estiver off, nós vamos deixar o botão lá como on, para poder acionarmos, para ligar o LED. O LED está apagado, o que nós vamos querer fazer lá na página? Acender o LED, então tem que estar indicado o LED on. Se não, se ele não estiver em off, estiver em on, se ele estiver ligado, nós vamos querer apagar o LED, desligar aí o LED. Então vamos colocar LED off. Então vamos mudar aqui, vamos deixar escrito lá LED off. Client.println, mais umas configurações aqui para dar um efeito, na hora que nós apertamos os botões. Temos aqui uma instrução client.println, essa instrução aqui é uma linha em branco, que vai caracterizar o final da página web. Temos aqui uma instrução break, para sair do looping, saímos do looping, que fica verificando. Então, temos aqui um else do primeiro if. O primeiro if verificava se a linha estava em branco, aí nós colocamos todo um texto. Quando verificar novamente, ela não vai estar mais em branco. Se não estiver em branco, então tiver texto, ela vai deixar a linha aqui em branco, deixar o valor em branco para receber a próxima requisição. Isso aqui é a rotina de requisição. Temos aqui um segundo else, um else if, na verdade, em que ela vai verificar se na variável c, nós não temos aqui o barra r, está aqui um carácter r de retorno de carro, se não tem um retorno de carro aqui. Se não tiver esse r, ele vai concatenar o valor que está na variável, acrescentando aqui na variável linha atual. Então, ele vai colocar o que está na variável c na nossa variável linha atual. Ok? Na variável recebe dados, nós vamos aqui zerar a variável com texto vazio. Está entre aspas, eu não tenho texto nenhum. Então, estou zerando aqui o texto que possa ter aqui na variável recebe underline dados. Client stop. Estamos aqui terminando o envio para o cliente. Em serial println, vamos escrever cliente desconectou. No final, serial println. Deixamos aqui, imprimimos aqui as aspas, fechamos o looping e retornamos toda a sequência. O software fica verificando a nossa rede e verificando os clientes que estão fazendo requisição. Ok? Vamos dar uma olhada como é que funciona. Vamos agora, então, compilar o nosso programa e carregá-lo no nosso ESP32. Então, vamos aqui carregar. Ele vai compilar e carregar. Já vou colocar aqui o nosso ESP32 na porta USB. Na minha está na COM5. Já compilou. Estava pedindo para conectar a porta 5. Eu já vou ligar aqui o monitor serial. Ele deu um erro aqui, mas vamos pressionar agora o boot. Aí começou a carregar. Vamos abrir a porta serial. Vejam que nós temos, então, já aqui a comunicação com o nosso ESP32. Tentativa de conexão na rede. Wi-Fi conectado. Número do IP do nosso ESP32. Podemos ver aqui, então, no nosso código. Aqui são só declarações de variáveis. E aqui nós temos a instituição em voz de setup. Então, iniciou a comunicação serial. Configuramos os pinos. E aí nós temos aqui, conectando. Aqui, tentativa. Serial printl tentativa. Depois, Wi-Fi conectado. Número do nosso IP. E ele coloca o nosso número de IP aqui. Tá ok? Beleza. Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse IP aqui. E vamos colocar no cliente. Nós estamos aqui com o nosso ESP32 só com o LED vermelho aceso. Ok? Vamos acender esse LED aqui pelo navegador. Vamos lá no nosso navegador. Vamos pegar aqui. Vamos abrir uma nova... Vamos colocar aqui, então, nosso IP. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Colamos o nosso IP aqui na barra do navegador. Damos um Enter. E veja que temos aqui a nossa página para controlar o LED. Então, nós estamos aqui no nosso notebook como um cliente. E vamos requisitar aí do nosso ESP32. Vamos fazer aí um controle, uma requisição, várias requisições. Liga, desliga do LED no nosso ESP32. Então, vamos aqui clicar em ON. E o LED deverá acender. Ok? Olha lá, LED azul está aceso. Agora, vamos clicar aqui em OFF. E o nosso LED apaga. Veja, estamos aqui numa rede local, num servidor web, certo? Estamos numa página da web criada em HTML dentro da IDE do Arduino. Ok? Vamos agora fazer... Vamos colocar esse código agora num novo cliente. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui na nossa serial. Cliente desconectou, cliente desconectou. O que aconteceu? O que nós temos aqui? Tentativo, Wi-Fi. Aí, ó. O novo cliente conectou no ESP32. Quem é o cliente que conectou aqui ao nosso ESP32? Foi o nosso notebook através da página web. Vamos pegar um novo cliente, vamos apagar, vamos deletar essa saída aqui, essa leitura aqui da porta. E vamos pegar um novo cliente agora para fazer isso. Vou pegar aqui, ó. O meu smartphone aqui. Então, vamos no navegador, vamos colocar aqui, 192.168. Vamos colocar o IP, .15.66. E vamos mandar ele procurar. Ele vai carregar aqui, ó. Veja, já um novo cliente conectou. Tá ok? Olha o novo cliente aqui. Certo? Estamos aqui com o novo cliente aqui, o nosso smartphone. Agora, vejam, está apagado o LED. Nós vamos clicar aqui em ON e o LED acendeu. Veja lá, GPIO2 ON. Cliente desconectou. Então, eu mandei sinal, conectei e desconectei, né? Já mandei a minha mensagem. O cliente já pediu a requisição. Vou clicar aqui em OFF para apagar o LED. Olha lá. GPIO OFF, tá? E desconectou novamente. Ok? Então, nós podemos aqui controlar o nosso acendimento do LED aqui do SP32 através do Wi-Fi, através de uma página web, tanto no notebook como no aparelho celular ou qualquer outro dispositivo que a gente possa fazer isso. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Até mais.